Expandir a nossa capital pessoal, aqui para este lado, dá muito pouco, único e simplesmente porque, eu não vou expandir já, eu não vou expandir neste turno pessoal, eu vou esperar que saia daqui um inverno, 3, 3, 5 também, 6, 4, bem, mas de ciência eu acho que há um bom equilíbrio aqui entre a ciência, o comer e a indústria, aqui há mais uma unidade de ciência mas decresce a comida e a indústria, eu vou fazer aqui mesmo e para balancear pessoal, para balancear tudo não é, cada vez que a gente faz esta expansão da cidade, ela diminui a felicidade dos habitantes porque a cidade está a se expandir, está maior. Oi, tem aqui uma ruína. Oh, aqui está pessoal, segunda era, Age of Glory, e aqui está como vocês podem ver. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Endless Legend, vamos continuar aqui o nosso Império Drakkon, não é verdade? Pessoal, no último episódio a gente já conseguiu duas unidades de Draklink, não é? Onde é que está a minha unidade? Tenho que passar o turno, eu sei, aí está, tenho aqui a minha unidade pessoal, aqui está, nós já temos o nosso exército completamente cheio, não é? 4 em 4, e o que nós vamos fazer pessoal é começar a montar outro exército, para já vamos ver se estes, se aqui os Draklins já estão completamente com os setes aqui, os melhores setes, não é? Não estão pessoal, não estão, porque a gente já tem o set tier 2, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar mesmo, tier 2 dá-me muito mais poder, claro, se fosse para ficar na mesma, aqui é um two-handed não, quero apenas, quero continuar com a, com a nossa, com o nosso escudo, né? Vamos aplicar aqui, ok, show, temos nossos orques agora também pessoal, apesar de eu não ter nenhuma unidade deles, olhem só como é que eles são, mas eu vou também já direto para o tier 2, Improved Vision, não, Improved Movement, ok, eu vou tirar neste caso dos orques, como eles são uma unidade de distância, eu vou tirar aqui a besta e vou pôr um arco mais forte, um arco de, um arco de duas mãos mesmo, exatamente, show, aplicar, já está então pessoal, vamos lá, nós temos outro, não, não é a diplomacia que eu quero, eu quero ver os nossos heróis, nós tínhamos este herói aqui pessoal, acredite, acabou o último episódio eu a comprá-lo, e vamos ver o que é que nós podemos fazer com ele, primeiro nós temos aqui um Settler já a fazer, quando o Settler fizer pessoal, eu vou sair com ele para a rua, juntamente com o Settler vou, vou setar um, um exército falsificado, digamos assim, sem nenhuma unidade de ataque, unicamente, simplesmente, simplesmente com o herói, não é, e é isso, então pessoal, antes de mais nada, a gente também tinha que ver para onde é que nós nos vamos expandir, não é, não, afinal temos aqui um Dráculin daqui a 4 turnos, é, afinal posso setar aqui já um exército, este Dráculin depois vai lá para cima e a gente conseguirá então apanhar o Settler que vai sair, juntamente com o herói, ok, vamos acabar este turno eu acho que vou fazer uma coisa pessoal, eu vou, parece-me que aqui tem mar, eu não sei se aqui continua ou se acaba o continente, não é, mas dá-me a ideia que isto é tudo costa, eu vou me expandir para aqui temos aqui ouro, acho que é ouro, não, Glass Steel e temos aqui Spices, exatamente e nós vamos ver o que é que tem para aqui, simplesmente porque depois talvez se for apostando que é um, que é um, apostando que aqui é mar, né, que não me parece agora, não, não me parece que seja, ok, estava a apostar que era mar, então a gente fechava aqui e ficava com estas duas áreas para depois expandir mais calmamente, a nossa população aumentou aqui, na nossa segunda cidade, talvez no comer, não, 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 ciência, eu não quero que ela cresça muito rápido pessoal, tenho Borough Street já a fazer, exatamente, show preciso realmente de dois exércitos pessoal, Borough Street está construído aqui, exatamente, próxima construção o Settler então, unidade level up, aqui está pessoal, os Draculins subiram, muito show, deixem-me só ver uma coisa pessoal, como eu tinha falado a vocês, aqui está, o império vai desaprovando e nós já temos aqui boosts para usar, dá-me felicidade, nós vamos no turno 44, aqui está-me 50% de influência e eu queria se calhar, para ir no 50 pessoal, porque ao 60 há um Empire Plan e a gente então vai aproveitar esse boost, porque ele só tem duração de 10 turnos, né, Dust, Dust é bom, aqui para cima, precisar explorar aqui para norte, Roaming Army, não é o Roaming Army que eu queria saber, ele está numa Tile de aqui, aqui, oh merda, não consigo ver, vou apanhar aqui esta, esta ruína aqui, e aqui também, eu não consigo fazer retrofile em ninguém, pelos vistos já são todos, nível, ou não tenho, não tenho, tenho bastante Dust até para fazer, aqui está Draculin, está feito, show, vamos dizer que já acertaram um novo exército e nem preciso de andar daqui, eu vou meter direto o meu segundo herói então, para lá, yeah, está acertado aqui, conseguimos, ele vai explorar para este lado pessoal, neste caso, está, nós já temos aqui um Império e temos que ter cuidado, Draculin agora vai com Barrow Street, ok, yeah, meritocratic promotion, podemos pôr mais unidades no nosso exército pessoal, olhem só, temos agora um espaço para 6 slots de unidades, e no outro também, claro, não é, aqui está os boosts todos que eu tenho para ativar, Draculin já subiu, porra, subiu rápido, e aqui também já subiu de nível do nosso herói, vou continuar aqui pessoal, é o último, o último nível deste no idle hand, que é o que vai permitir com que a gente suba de nível muito mais rápido, ok, eu vou lutar aqui, vou lutar aqui só para subir um pouco o meu XP, bom, deu-me uma quest, , beato segundo outro empiro nas próximas 10 turnos, oh, fuck, não, 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 uma quest bastante, bastante contra aquilo que eu estou a tentar fazer, né pessoal, não estou a querer entrar em guerra agora, oito, temos aqui outro exército pessoal, outro, outro Império, digo, aqui está, são eles mesmo, os, esquece-me sempre o nome desses gais, Broken Lord, e do outro lado, não, do Broken Lord estão do outro lado, são os azuis, Esses malucos são uns verdes? Não, são uns laranjas, velho. São estes malucos aqui do Osman. Dos Osman. Exatamente. Deixem-me ver como é que eles estão, pessoal. Os Osman confiam em nós, os Osman. Aqui também. E aqui também. Todos confiam em todos, para já. Até alguém dar uma primeira facadinha, né? Ok. Eles devem estar a expandir para o norte. Nem sei. Neste caso, eles estão a vir para cá. Se eu metesse aqui, eu ia travar eles direto. Eu ia ganhar bastante dust. Mas apenas tenho aqui um depósito de glass. Não, glass steel. Não, tenho aqui spices também. Spices, glass steel. Tenho... Oh, isto é muito show, pessoal. Isto dá felicidade, pessoal. Já nos dá árvore da felicidade. Ok. Vamos explorar para aqui. Tem aqui ruínas. Continuo a apanhar ruínas, pessoal. Junto a dust. Oh, e neste momento o meu império está com falta de dust. Está a perder dust neste caso. Porquê, né? Está a consumir muito dust, pessoal. Devido ao... Oh, merda. Ah, está a fazer o settler. É por isso que isso acontece. Ok. Vamos continuar aqui, sem stress. E aqui vem para aqui. Show, show. Já estamos a ganhar 5. Pessoal, porquê que aqui não está a produzir comer? Porque quando a gente tem um settler em... Em construção, não é? Uma unidade de settler a fazer, digamos assim. A fazer um settler. Ele reúne comida e tudo mais para... Para se expandir, né? Por isso é que ele fica assim. A cidade, durante os turnos que está a fazer o settler, Ele fica sem... Fica sem produzir comer. Deixa eu ver para aqui, só para ver o que é que se passa ali. Nada. Vou aqui ver o que é que tem aqui. Não encontrei nada de interessante, diz aqui. Vê aqui para baixo, eu acho que eu já estive aqui em baixo. Por aí eu venho cá a explorar outra vez. Ou mais fundo aqui. Settler está feito, então. Pessoal, eu vou... Como eu estou com muito pouco dust, pessoal, eu vou expandir-me para aqui para este lado. Mas para onde? Eu vou já ver para onde é que eu quero ir. Aqui é muito bom, pessoal. Ali é muito bom. Deixem-me ver. Dá muita ciência também. Dá muito comer, o que é raro em... Aqui na zona de... De deserto, né? E aqui dá-me muita ciência aqui. Depois eu posso me expandir para cá. O que é... Mas é perigoso, pessoal. Estou muito próximo da fronteira, né? Mas ok. Não, vou para aqui. Vou para aqui e depois eu expando-me para lá. Sem stress. Bom, então. Vamos lá ver, pessoal, o que é que nós vamos fazer já. Temos aqui Glass Steel Extractor. Mas primeiro, o nosso típico Seed Storage. E Empire Mint. Acho que é o melhor. Logo a seguir, temos aqui Glass Steel Extractor. Igatamente. Temos aqui também o Spice. Glass Steel Extractor. Ok, muito bom então. Segunda cidade. Segunda cidade, não. Terceira cidade, digo só. Engarei-me. Terceira... Expansão que nós fazemos. Terceiro território que nós temos. Barro Streets aqui. E se você vier aqui atrás, não é problema para nós. Se você é muito grande para nós. Ah, velho. Está bem, está bem, está bem. É muito inteligente essa gente. Pessoal, eu vou continuar aqui a fazer Drag Links. Um aqui. Outro cá embaixo, na boa. Para ir continuando a alimentar-me o exército, não é? Neste caso, a ver se eu consigo dar aqui mais força a esse exército aqui. Aqui não tem nada. Mas tem aqui uma ruína. Aqui tem o quê, pessoal? Glass Steel. E mais. Anomalia aqui não é nada. Tem aqui Glass Steel, pessoal. Não é grande coisa. Estou a ver como é que eu consigo travar o... 20 gold, é bom. Estou aqui a olhar e a ver como é que eu... Uma forma de eu travar ali o império... Dos Broken Lords de se expandirem. Aqui mais ruínas aqui. Vamos acabando os turnos, sem stress. Seward System. Em Izrim. Aqui está. Oh, merda. Eles... Eles... Dão-nos mais poder a nós. Mas eles são bastante fortes. Auto. Eu acho que tenho confiança para isso. Exatamente. Search. 15 Titan Bones. É muito bom Titan Bones, pessoal. É um boost muito, muito útil. Aqui outro. Ainda bem que eu apostei. Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui para baixo. Estou aqui muito cercado, pessoal. E a verdade é que o meu... O meu Dracling está a morrer. Isso não é bom. Ok, vamos lá. Vou tentar fugir um pouco daqui. Já não tem aqui nada, ao que parece. Conseguimos, pessoal. Podemos aumentar o nosso poder de arma. Deixa-me fugir dele. Oh, merda. Esqueci-me do boost. Não há stress. Vou aqui fazer agora o boost. Então, o Luxury Resources de Die é que nos dá mais 50% de aprovamento. E também mais 5% de... Mais 50% de... Provavelmente não. Influência. Exatamente. E mais 5% de felicidade. É sempre bom a felicidade. Glass Seal que dá mais 100% de trade routes para uma cidade. Não tenho trade routes para já. Gold é muito bom. Dá-nos menos 50% de dust por cidade. Ou seja, o custo da cidade, né? Ah, está aqui. Ah, está aqui. Ok. Dá para fazer o drag clean, então. Nossa... Aumentou aqui a nossa... Vou ver. Não. Tudo bem. Pode ficar aqui. Aumentou. Aqui também. Bom aqui. 50% de dust é bom. Sewer System. Está feito. Conseguimos equilibrar. Branch. Ok, irmão. Tchau. Vou tentar fazer aqui um drag clean também. Vai ser rápido a fazer a public library. Vou fazer também já um orc, pessoal. Vou começar a fazer aqui também orcs. Eles são fortes. Muito fortes. Deixa eu ver o que é que nós vamos encontrar por aqui. Oh, merda. Nossa, três. Vocês já viram que aquele exército mal... Mal tem problemas, não é? Eles abafam toda a gente que aparece aí no caminho. E este aqui é que ele está muito frágil ainda, pessoal. Se é apenas uma unidade de drag clean, é muito pouco. Aqui está. Eles abafam toda a gente que aparece no caminho. Sem problema. Eu venho aqui porque eu estou a tentar agora fazer, pessoal. Estou a tentar aqui mais uma ou duas unidades que se juntei aqui àquele exército, pessoal. Vamos ver se a gente... Não, não, não. Aqui. Ok. Desmeço. Está subindo de nível, eu. Vou pôr aqui, em seguida ali, como eu costumo sempre fazer. Ou aqui. Ok. Aqui diminui-me a possibilidade de não encontrar nada nas ruínas, não é? Diminui-me isso. Enganei-me. Mas eu não vou escolher porque eu tenho muito poucas ruínas agora para ver. Vou tendo poucas ruínas, não é, pessoal? Por isso eu venho aqui, Defensive Tactician, para aumentar a defesa do nosso pessoal, não é? É, ruínas aqui. Quest. Vem de volta e procura. Estou criando-se de Alvarez, até que você tenha um titanio e um classo. Eu acho que já tenho isso, por isso. Não, não tenho Glass Steel. Tenho apenas 37 de titanio e 5 de Glass Steel. Ok. Seed Storage, finalmente. Vamos a fazer aqui o Empire Mint, então. Exatamente, aqui esta quest de entrar em guerra durante os próximos 10 turnos era bastante chata mesmo. Vem ver, não há nenhuma... Há aqui uma ruína aqui, pessoal. Vou explorar ela. Deixem-me ver o que é que falta aqui para fazer o Drackling. Falta dois apenas. E aqui... Oh, aqui ainda não está explorado, pessoal. Acho que eu vou explorar mesmo aqui. Eu tenho quatro, por isso está se vando, sem stress. Vamos ver só aqui quanto é que falta. Falta muito ainda para este Drackling aqui. Ok. Public Library está feito aqui. E agora vai começar os Dracklings. Exatamente, e o Hork. Logo a seguir a gente vai de... Mais um slot de Militia é bom. City Improvement também. Stronghold Architecture. Nós temos aqui os Barrow Streets, mas este não tem mais nada para equilibrar as coisas. Deixem-me ver se a gente tem vinho. Se a gente tivesse vinho... Vinho não tem. Era importante encontrar uma Wine. Por aqui perto, não é? Para ver se a gente se expandia para lá, pessoal. Nessa Wine ia ser bastante... Ia ser bastante show porque... Dá felicidade, não é? Dá para equilibrar. Muito bem. Alchemical Armor, pessoal. Cá toda a gente a querer lutar com a gente. Drackling está feito em Ezrin. Está aqui. Pessoal, é assim. Quando alguém nos desafia no nosso território... A milícia da cidade também se junta à guerra, não é? Vou dar alto. É apenas um... Um K-Sator. Show. E aqui? Aqui é tranquilo mesmo. Oi? Não era aí. Aqui é sempre tranquilo com este aqui para já. Está muito calmo. Ok. Nós temos aqui uma... Uma ruína. Vamos até lá a primeira. A gente já vê. Temos aqui outra. 50 Dust. Alguém subiu de nível, pessoal. Aqui está. Foi o nosso herói. Já fizemos aqui, então. Não temos mais níveis. Tenho aqui mais 6 de ataque nas unidades. É muito bom aqui. Mais 6% de ataque nas unidades. Está aqui um herói já, pessoal. Barrel Jocelyn Deval. Tem apenas um movimento. Vou para cima. Ok. Deixem-me ver o que é que eu tenho aqui, pessoal. E alguém subiu de... População. Exato. Vou deixar aqui na indústria. É bom. Inverno. Bem, tenho que equilibrar as coisas agora no inverno, pessoal. Deixem-me ver. Menos 6 de comer. Alguém vai morrer antes de acabar o inverno. Com certeza. Deixem-me equilibrar. Menos 1. Ok, boa. Aqui está tudo tranquilo, aqui. Aqui também. Bom. Draclings subiram. E aqui está. Temos aqui o nosso Empire Plant para fazer. O que é que nós vamos fazer? Não, não podemos fazer nada que é diferente. A única coisa que a gente pode fazer é aqui. Mas eu não vou fazer. Não, até nem dá. Até nem dá, pessoal. Vou deixar como está. 180 de Influence Points para gastar. Fico ainda com algum Influence Points para... Para alguma... Para alguma ação diplomática, né? 70 de Dust. Empire Mint, Feita e Caetan. Muito bom. Muito bom. Tendo em conta que... Vem mesmo a calhar no inverno. Ok. Vamos lá ver então. Tem aqui mais... Ruínas aqui. Estou a ir muito para o norte. Estou a sair muito da minha zona. Mas ok. Para aqui não tem nada. Eu vou tentar equipar lá com essa gente. Ver qual é a quest. Estou a ir muito para a paz. Assinar um Tratado de Paz. Com 10 turnos. Em 10 turnos. Assinar um Tratado de Paz. Eu não posso. Acho que eu não posso... Exatamente. Acho que eu ainda não posso... Assinar o Tratado de Paz. Ainda não fiz a Research. Por isso, amigos. Não sei se vai ser possível. Está tenso, pessoal. Vai ficar show agora. É só ficar... Já... Eu estou a ver se sai por aqui um... Ah, já tenho aqui um Dracling, pessoal. Falta de atenção minha. Posso juntar aqui ao nosso Exército. Temos aqui outro Dracling daqui a 5 turnos. Ver se começa a juntar o meu Exército aí. Deixa eu ver se eu consigo apanhar aqui estas ruínas, ó. Mais 10 de Last Steel. Bom. Muito bom. Eu não vou lá mais para Norte, pessoal. Vou tentar explorar aqui. Vamos ver aqui. Juntar, então, ao nosso Exército. Vou desafiar aqui. Se tem alguma... Algum XP, pessoal. É bom. Yeah! Deixa eu ver se alguém precisa fazer o Retrofile. Não. Ninguém precisa. Show! Passou o Inverno, pessoal. Bem... Mesmo a tempo. Glass Steel Extractor. Está feita, hein, Caetano? Temos mais Glass Steel para extrair, então. Temos dois buços que acabaram. Exatamente. Ok, pessoal. Vamos lá. Oi? Não, não vou, não vou. Não, está aqui uma ruína. Eu vou lá vê-la. Deixarei isso para o próximo episódio, pessoal. É isso, pessoal. O nosso Exército está a crescer. Já temos duas unidades bastante até bem apetrechadas. Podemos falar assim, com bastante já... Um bom nível de... Um bom nível que os Dracklings têm já... Ou a gente pode fazer uma coisa. Quer começar? Aqui está. Já temos então as tais armas e o equipamento de... Que estávamos a pesquisar. Que a gente então pode usar o Titânio e o Glass Steel para... Para fazer armas muito melhores, pessoal. E nós vamos explorar isso no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Abraço. Eu fui.